Isso aqui é verdade? A verdade dói, mas ninguém tá nem aí pro racismo, cara. Ninguém liga pra isso. Nem a FIFA, nem a Comembol, nem a Justiça. Cara, eu não sei mais o que precisa acontecer dentro do futebol pra que algumas atitudes sejam tomadas com firmeza, né? E não com faixa, né? Porque as coisas acontecem, a FIFA lança uma faixa. As coisas acontecem aqui na América do Sul, lançam nota. Faixas e notas não resolvem nada, cara. E a cada semana a gente vê um caso diferente. É impunidade. É o fato de que assim, enquanto ninguém se importa, o cara que tá fazendo, segue fazendo. A gente teve aqui, acho que dois casos que eu separei pra gente debater. O primeiro é esse aqui, que aconteceu lá na Arena Corinthians, no Quimicão. Esse babaca de óculos aí, tava fazendo o gesto habitual, né? Que os argentinos adoram vir aqui fazer, imitando um macaco pra torcida do Corinthians. Ele foi detido em flagrante ali, pegaram ele na arquibancada, levaram pra delegacia. E sabe o que aconteceu? Porra nenhuma. Ele pagou 3 mil reais e foi solto. E aí ele foi solto e fez deboche. Olha aí, ó. Instagram dele. AK não passou nada. E um macaco. Então, ninguém tá nem aí. Nem a FIFA, nem a Comembol, nem a Justiça. Porque, tá aí, o William postou depois indignado, né? Isso é uma piada, um ato de racismo que vale 3 mil reais, até quando? Pois é. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ter um pouco de empatia e tentar se colocar na visão do outro. Você imagina o que é pra um cara como o William ou pra qualquer outro torcedor preto ver uma situação dessa, ver aí o racismo acontecendo. E o racismo tem um preço, que é 3 mil reais. Depois o cara ainda é solto e faz piada. Então, eu acho que além de todo mundo que gerencia aí o futebol, eu acho que essa atitude também tem que partir de quem tá do lado, né? De quem tá vendo ali o negócio acontecer, de quem tá na arquibancada. E não dá pra passar pano pra esse tipo de coisa. Esse outro babaca aqui, de boné, que tá do lado desse cara de óculos, eu nem conheço nenhum dos dois. Sei que o de óculos foi racista. Agora, esse babaca que tá de boné é um otário também. Porque ele tá passando pano pra essa atitude nojenta que esse cara teve e tá aí tirando fotinho com ele abraçado. Cara, eu acho que você, como um cidadão de bem, não importa se é torcedor do seu time, tá fazendo uma merda dessa, eu acho que tem que tomar uma coça. Porque tem coisa que não vale a pena você ser tolerante. Tem coisa que você tem que ser, de fato, intolerante. Porque senão você permite que essas coisas ridículas aconteçam, né? Então eu acho que se esses caras começassem a tomar um pau na arquibancada, um pau servido mesmo da própria torcida, talvez parasse, né? Porque é muito fácil. A polícia pega, leva pra justiça, apaga aí uma merreca e fica solto. E aí também teve o caso no jogo de ontem, né? Desse outro babaca aí, lá do torcedor do Emelec, ó. Dando um sorrisinho, fazendo graça, né? Apontando aqui pra cor da pele. E a nota do Palmeiras. Na sociedade esportiva, o Palmeiras se solidariza com seus torcedores que foram vítimas de ofensas racistas durante o jogo disputado nessa quarta-feira em Guayaquil, no Equador. É inaceitável que o ambiente, blá, 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 blá. É aquela coisa de sempre, gente. O Palmeiras não tem muito o que fazer, né? Isso é verdade. Mas a FIFA adora lançar uma faixa, entrar no... Os times entram no campo com a faixa. Fora racismo, somos contra o racismo, não sei o quê, não sei o quê lá. Mas quando acontecem os atos racistas, nada é feito. Tem uma série de times na Champions League, torcidas, né? Que repetem essas atitudes. Nada acontece. Aqui na América do Sul, não sei se a Comembol se pronunciou, se fez qualquer coisa. Mas é capaz de ir lá, soltar uma nota falando Ah, estamos profundamente decepcionados com esse tipo de coisa. Esperamos que não se repita, porque o futebol é contra o racismo. Lança qualquer merda dessa e acabou. Na semana que vem, qualquer time brasileiro que vai jogar em qualquer lugar vai ser vítima disso aí de novo. Então, sei lá, cara. Eu tenho uma opinião muito radical quanto a isso. E eu acho que... No geral, eu sou bem contra a violência, mas... Nesse tipo de caso, eu acho que tinha que resolver dando uma coça mesmo. Pegar o cara de porrada, eu acho que é a melhor coisa que pode ser feita. Sei que esse pensamento não é muito bacana, sei que essa dica não é muito legal, mas enfim. É o sentimento que eu sinto vendo esse tipo de coisa e... Eu acho que se você não se indigna ainda com essas atitudes... Sei lá, cara. Não é algo que é bom ver. Não é algo que é normal ver em pleno 2022 e ver um caso revoltante como esse. Do cara sair impune ainda a fazer uma piada. É brincadeira, né? Vídeo, eu sei que é um tema complicado. Eu sei que não é uma coisa legal da gente conversar, mas a gente precisa. A gente precisa falar. Porque eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar com essas coisas. É isso. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião. Tamo junto, rapaziada. Hoje à noite tem live pra gente discutir o Palmeiras na Libertadores, a partida de ontem. E o gol perdido do Rony. Não sei pra vocês, mas é que ainda tá martelando. Valeu, rapaziada. Um abraço.